Música X-Combat na cobertura da 6ª Copa Ceilândia de Jiu-Jitsu, diretamente aqui do Sesc. Vou conversar agora com o Diego Almeida, faixa azul. E aí Diego, gostou do evento? Como é que foi pra você? Pô, foi muito bom, graças a Deus. É um evento muito bacana. Graças ao nosso mestre Cláudio Careca aí, que fez um lindo evento. É um evento bem constituado em Brasília, né? É um evento que já tem nome. É um evento sensacional. Eu adorei vários atletas aí de fora. Galera de Goiânia, galera de Unaíra, geral, tá vindo aí, veio aí competir, fez o show aí, foi legal, muito legal. Você tem uma torcida legal, né, cara? Tua luta ali, pô, torcida chegando junto. Eu acho que foi a melhor luta do evento aí. Pô, obrigado. O pessoal vai poder conferir aí, né? É, vai conferir no X-Combat, tipo, obrigado. Esse é fruto do trabalho que o mestre aí vem fazendo, Cláudio Careca. Não só ele, toda a equipe de fisioterapeuta, funcional, crossfit, toda a galera, assim. Então, graças a eles aí, o mestre, só devo a eles, que vem fazendo um lindo trabalho comigo aí, vem desenvolvendo um belo trabalho comigo aí. Você tá indo agora, semana que vem, pra Abu Dhabi, né? Pela primeira vez, né? É, dia 14, tô indo pra Abu Dhabi. Tô muito feliz, graças a Deus consegui. Vai de Emirates, vai de Qatar? Eu vou de Air France. Air France, vai parar em Paris, fica umas 10 horas, depois vai pra Dubai. 10 horas de conexão, vai ser osso. Dá tempo de você dar uma olhada lá em Paris, sair do aeroporto, dar uma olhada? Nada, eu sou, vou ficar, tô focado, vou ficar lá no aeroporto esperando, eu quero ser campeão lá em Paris absoluto. Cara, você não foi lá, né? Muito legal, aquele Adenek Hall é maravilhoso, é gigante, igual isso aqui, assim, tudo com ar-condicionado, as arquibancadas retráteis, o dojo é gigante. São duas TVs transmitidas ao vivo, né? Então você vai ter, é bem legal. É, o ano passado eu acompanhei aí, fiquei até 9 horas da manhã acordado, vendo a luta dos parceiros meus. É, aí eu tô, e tô na expectativa, você falou assim, já me gerou outra ansiedade, mas eu tô treinando, tô tranquilo, tô preparado, graças a Deus. É gigante, cara, vale a pena. Aí você vai lá, visita lá a Marina, cara, que tem um shopping, tem um carro aí fulano, tem umas coisas baratas, camisetinha baratinha, levar um presente pra sua mãe, né? E você arrumou a passagem, como é que foi? Pô, a passagem foi graças ao Compete Brasília, um projeto que tem aqui em Brasília, com o nosso secretário Júlio César, aí ele liberou a passagem, eu sou o atual campeão do ranking médio e absoluto azul aqui em Brasília, graças a Deus. Daqui vão quantos, você sabe? Daqui, é contemplado, são quatro pelo Compete, fora o Gilmar e a Vivi, que foi contemplado, porque ganharam a passagem. Ganharam a seletiva. Isso, aí de Brasília vão seis, então, ao total. Você chegou a lutar seletiva, não? Não, não, tava um foco maior de ir direto mesmo, eu tava planejando desde o europeu, o europeu não foi muito bem, perdi nas quartas de final, mas assim, tava desde sempre falando com o Claudio, mestre, eu tô focado em ir pra Abu Dhabi. Então, beleza, cara, boa sorte, quer agradecer alguém? Pô, eu queria agradecer primeiramente a Deus por ter me dado essa oportunidade de novo, o X-Combat. Eu queria agradecer também o X-Combat, na última vez lá no campeonato de graduação Muay Thai, eu não tinha patrocínio de kimono, não tinha uns apoios, eu publiquei no Face, aí um cara de Itaqui lá dos Estados Unidos, marca da VHTS, kimonos, ele me deu uma moral. Então, gravamos contigo e o pessoal... Foi, ele me deu uma moral, ele falou, pô, eu vi tua entrevista aqui, chegou aqui até mim, que eu patrocinei minha página no Facebook. Ah, você pegou, essa é a dica dele, ó, você pega a entrevista, cara, você pegou, colocou no Facebook, né, o link e todo mundo foi vendo. Foi, eu patrocinei minha página no Facebook, aí automaticamente selecionei os países, aí o Jitak veio falar comigo, falou inglês, eu não entendi nada, aí o Google tradutou, né, aí eu, pô, eu falei com ele, ele falou, pô, quero te ajudar, quero ser teu aliado e teu parceiro, aí eu falei, pô, vamos pular junto, aí ele me mandou uma série de kimonos já, vai mandar a nova coleção Galaxy Kimono, que vai chegando agora no Brasil, viu, VHTS Kimono, show de bola, Kimono muito bom, muito bom. Beleza então, cara, parabéns aí, fico feliz de saber que ele te ajudou a ser alguma coisa. Agradecer também aos outros parceiro assinadores aí, a minha nutricionista, Mabel Covalcante, na nutrição, a Soberano, uma marca de roupa de kit Brasília, a estúdio médico personal, com o Caio, meu fisioterapeuta também, com o Caio Maciel, a VHTS, a Tiana Candim, pô, se não fosse ela, pra não acreditar no meu sonho, é que eu falo como se ela fosse minha empresária, mas, tipo assim, é uma mãe pra mim, tudo que eu preciso, graças a Deus eu falo com ela, a Gladius Crossfit também, pô, que eles me dão reparação física sinistra, sinistra, junto com o Estúdio Mac, e a Kátia, do Jornal Viveira Esporte, e o Copa Absoluto, e o Claudão aí, o Claudio Mestre Careca aí, que mesmo tá... O pessoal do GDF também, né? É, o pessoal do GDF, do Compete aí também, pô, eles me dão... Como é que é o nome lá do secretário lá do... É o... ele saiu agora, porque ele vai se eleger deputado distrital, é o Júlio Cedra Ribeiro, mas agora tá o Célio Reni lá, é parceiro também, é amigão da gente aí, agradecer a todos, e é que os combos que vem fazendo um lindo trabalho, parabéns aí pelo trabalho. Obrigado você, cara, pena que a gente não vai estar lá esse ano, mas vai estar... A turma do combate vai estar lá, tá indo... Eles estão indo agora pro UFC, vão fazer o UFC, e depois eles vão lá na The Neck Hall, vai ter uma equipe lá, procura o Breno lá, fala pra dar uma moral lá, pra divulgar você lá, que o combate vai estar com a equipe lá. Falou, cara? É isso aí, Paulo Jesus, na sexta Copa Ceilândia de Jiu-Jitsu, aqui no ginásio do Sesc, Ceilândia, Distrito Federal.